Olha, não, e vamos dizer-vos agora como é que se podem orientar com o PEC, com o Mega PEC, aliás, de 5 passos para o Sudoeste, com acesso à zona VIP e possibilidade de ver David Guetta no palco. Publiquei no nosso Facebook uma foto que mostra o que vocês são capazes de fazer para ir ao Sudoeste AMN. A nossa favorita leva o PEC, que tem até ao meio-dia de sexta-feira para publicar a vossa foto e anunciamos o vencedor nessa mesma tarde.